It goes me every time Aniversário de quem? Do Titinho E a gente veio onde? O Oriental Gente, o melhor lugar, olha isso, que delícia Certo, Gloria é apaixonada Isso é maionese maravilhoso Gloria é apaixonada, obrigada Apaixonada Tá gostando, bro? Tá gostando? Muito Apaixonado? Imita o Bruno Imita o Bruno, isso, fiquem aí se abraçando Enquanto eu como a batata Fala o almoço aqui no Original Maravilhoso, eu queria dar um presente De aniversário Pra ele Ó, abre a mão O meu bracket do aparelho que soltou Ele achou fofinho Cheio de... Cheio de resto de comida, gente Que lindo Não, peraí, peraí Faz primeiro Silêncio, silêncio, silêncio Faz o Titinho primeiro Cuidando eu zói Cultura Volte de cuidado Ver Volte do E aí E aí E aí E aí E aí Gente, para, sério Muitas pessoas Ah, eu mostro os outros Se você quer contratar, liga aí 0800, tá ligado? Fazendo aí, está na baixada aqui A gente é do Google, tá ligado? Só ligar, contratar aí, é nóis 77 Dá uma porta agora Vai, Titi I don't know my name Ai, que da hora Ai, que da hora Chega, 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 deu Agora, o que é pior? O Titi com o Bruno ou o Titi com o Dutra? Com o Bruno, com certeza Titi 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 Tá namorando Tá namorando Tá namorando Tá namorando Tchau, tchau.